Tem três maiores da Rádio Telefim, tem uma cursinha do canal, né? Uma cursinha do meu canal, para o canal bombar mais ainda, entendeu? Vamos que vamos, meu canal tá bombando, tem 105 pessoas, entendeu? Aqui, maior da Rádio Telefim, direto da cidade do Tato, Ceará, né? Pois é, e tem mais vídeos, eu tô postando esses vídeos agora, mas já tem mais um ou dois vídeos aí postando. E tem essa promoção aí, Darlene, essa promoção da Rádio Telefim é até de 31 de dezembro, hein? Tem sorteio. Tem, né? Tem o Fô Estílio, esteve no canal, deixa o joinha, deixa o comentário, entendeu? Parrada, parrada da Rádio Telefim, entendeu? Tem que tá bombando. Deixa o comentário. Deixa o Lato e esteja metanal em Youtube, entendeu? Tem, hoje tem mais vídeos. É pra eu fazer uma missão ao vivo no Youtube. Eu só posso fazer uma missão ao vivo no Youtube, porque vocês ajudam eu, né? Se tiver mil pessoas, mil pessoas, Eu vou soltar um prêmio para o pessoal, soltei para mil pessoas, 30 mil canal, para soltear também um ou dois prêmios.